Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou nossa obra essa semana, tá? Hoje é dia 15 de fevereiro de 2019. Aqui ó, os pilares de cano ainda não foram concretados, por isso que está meio torto aí, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês o que a gente fez. Quando eu for concretar esse pilar, eu vou mostrar para vocês como é simples a gente deixar ele em prumo, tá? Sem fazer maiores esforços, sem ter que colocar madeira para fazer escoramento e tudo mais. Mas aí eu mostro para vocês quando eu for fazer a concretagem dos pilares, tá? Então, aqui a gente concluiu toda a alvenaria da casa, tá? Aqui ó, depois que a gente faz as paredes e faz o aterro, a gente tem uma ideia do tamanho que ficou a casa, né? Assim, enquanto está na base, algumas pessoas pensam que a casa vai ficar pequena, mas até a gente mesmo que trabalha com obra com tanto tempo, né? Os proprietários também fica impressionado como que cresce, né? Depois que, visualmente, né? Depois que faz o aterro e as paredes. Aqui ó, os pilares já, a grande maioria, 70% já foi concretado, tá? A nossa escada, a gente não fez mais nada, porque está esperando chegar as vigas, né? As vigas pré-moldadas para montar a laje, fazer a rampa e tudo mais. Isso aí eu vou mostrar para vocês, como eu prometi. O aterro foi tudo concluído, tá? Aqui vai ter um balcão, ó. A gente já deixou aqui as esperas, né? Vai ter uma malha, vai ter um balcão aqui. Então, a gente já deixou uma ferragem aqui. Aqui para dentro, também já foi feito aterro, ó. Aqui é o quarto, tá? Vocês veem aí, ó, como ficou, tá? O quarto. Entrando aqui, tem um banheiro, aqui ó, também já foi aterrado. Ali temos o ralo do banheiro, o ralo do chuveiro. Aqui, o ponto do vaso sanitário, tá? E aqui, o ralo também da área seca, né? Que quando for lavar o banheiro e tudo mais, tem um ralo aqui. A distância desse tubo para a parede do eixo ali, ó, vocês sempre me perguntam e eu sempre, em todos os vídeos, eu faço questão de falar. Como tá faltando fazer acabamento de 32 a 35, tá? Do eixo ali do meio do cano, 32 a 35. Se você deixar, tá ótimo. Então, aqui ficou assim. Lembrando, pessoal, que tem vídeo aí no nosso canal, vai sair, tá? Tá sendo editado os vídeos onde eu mostro esse encanamento aqui, como foi feito, tá? Então, aqui tá pronto. Vamos pra cá agora, ó. Aqui, área de serviço, né? Essa parte aqui, ó. Área de serviço também já foi toda aterrada. Ali ficou um ponto da máquina de lavar roupa. Aqui ficou um ponto do... do tanque, tá? Também tem vídeo eu mostrando aqui como foi feito esse encanamento aqui e tudo mais. Tá no vídeo aí que tá sendo editado, beleza? Mas como aqui eu faço um vídeo sempre na sexta-feira e não é editado, eu faço vídeo e já posto, mostrando tudo como é que tá ficando. Então, aí, semana que vem, eu acredito, essa semana já sai vídeo aí da fossa sépica ainda hoje. Aqui, ó, a mesma coisa do outro lado. Ficou o ponto do ralo da parte do chuveiro. Aqui, o ponto do vaso sanitário. E aqui, um outro ponto do ralo da área seca. Ali, temos o... o ponto das pias, tá? Dos balcões aí. Aqui, ó, queria mostrar pra vocês. Pessoal que tava perguntando, né? Como é que esses canos, né? Vai passar aí, vai cortar viga e tudo mais. Não, aqui a gente cria uma parede, tá vendo, ó? Aqui, no vídeo anterior, eu já mostrei isso aí, por onde era que os canos começavam a subir a parede. Então, aqui a gente fez um quadrado, ó. É uma parede falsa, tá? E aqui dentro, passa os tubos. Aqui tem o tubo de água do esgoto de 75, tá? Toda água de banho, pia, área de serviço, tudo por aqui, da casa de cima. Aqui, só parte de fossa. Porque, já que a gente tá fazendo uma fossa séptica, daqui a pouco eu mostro lá pra vocês como é que tá ficando. Então, esse cano aqui, ó, de 75, é independente desse aqui, tá? O de 100 milímetros, porque o de 100 milímetros só desce os dejetos dos vasos sanitários. Esse daqui, toda água de esgoto vai descer por ele, da casa de cima, tá? Aqui, ó, esse aqui é o cano de ventilação. Beleza? Então, aqui a gente criou essa parede falsa, como vocês estão vendo, não atrapalhou. Na janela, ó, depois que estiver pronto aí, esse ponto aqui não vai interferir muito. Beleza? Então, aí, ó, ficou assim. E, vou mostrar pra vocês agora, lá fora. Pronto, a alvenaria 100% concluída na obra. Então, aqui, esse vídeo não tem corte, tá, pessoal? Esse vídeo eu faço, e já jogo aí no canal, pra vocês assistirem. Então, aqui, ó, temos a fossa sépica, né? Biodigestora, tá ficando pronta. Ainda tem muita etapa daqui, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, a primeira etapa, já fiz o vídeo, tá? Pra sair aí no nosso canal. Provavelmente sai hoje esse vídeo, tá? Sai hoje ainda. Esse aqui, é a parte do filtro. Tá inacabado, porque falta a gente fazer o fundo falso ali do filtro, tá? Mas, aqui, também, eu vou estar fazendo um outro vídeo, pra vocês, tá? Aqui, é a parte do sumidouro. Tem algo importante, também, que eu vou mostrar pra vocês no terceiro vídeo. E essa fossa aqui, eu vou mostrar como é que ela funciona. É, depois que cada etapa dessa aqui, tiver concluída, você vai entender como é que toda a água aqui, ó, vai funcionar, tá? Diferente do que o pessoal pensa aí, ou faz, depois que você vê esses vídeos e como é que funciona esse modelo de fossa, talvez você fique impressionado aí, talvez você nem soubesse que era assim, tá? Então, de imediato, eu fiz o vídeo aqui nessa etapa, tá? Que o cano, ó, de esgoto dos vasos sanitários, cai aqui dentro, tá? Nessa parte, daqui passa pra cá. Tudo isso aqui ainda falta montar, tá, pessoal? Tá em fase de acabamento, mas não tem nada certo aqui ainda. Vocês vão ver, depois que estiver pronto, o que eu tô falando, tá? Então, não adianta pensar aí, não, faltou o joelho, faltou o joelho, faltou isso, faltou aquilo, faltou uma saída de... De... Ventilação e tudo mais, porque Nada aqui tá concluído ainda, tá? Aqui a gente vai fazer um fundo falso, aqui embaixo, vou dar todas as dicas pra vocês, como é que faz isso, pra que serve e como é o funcionamento dele e ali também, tá? Então, vocês que acompanham o nosso canal, não deixem de acompanhar, porque essa fossa aqui vai ser modelo aí do nosso canal, tá? Aqui nós temos a caixa de gordura, pia da cozinha e o restante da casa cai aqui dentro pra ir depois pra o sumidouro, beleza? Então, aqui já tá na altura, porque como vocês estão vendo ali, a altura daquela cinta, quando a gente concretar aqui tudo, vai ficar praticamente daquela altura. Aqui vai ter, mais ou menos aí, de 13 a 15 centímetros de altura, que aqui em cima vai ser garagem, tá? Os carros vêm de lá pra cá e fica aqui, então, tem que ser reforçado. Quando eu for fazer a tampa também, eu mostro pra vocês. Nada demais, né? Nada de extraordinário, porque na verdade, a gente vai trabalhar com as treliças nessa posição, tá? Então, vai só colocar a malha e algum reforço pelo meio, mas nada demais aí que você acha que tem que fazer uma mega estrutura pra suportar a carga de um carro, beleza? Então, aqui, ó, por trás, nada de novo. Tá só as paredes prontas. E aqui a gente tá confeccionando as ferragens. As ferragens da casa, toda a ferragem da casa, a gente tá confeccionando aqui. Três ferros, 10 milímetros, 10 milímetros, 8 milímetros embaixo. Esse aqui faz parte da viga, e esse aqui faz parte do engaste aí, das vigas pré-moldadas, da laje, tá? Ela vai entrar aqui dentro, eu já tenho vídeo no nosso canal mostrando como é que a gente faz isso, mas eu vou dar um reforço nesse, nessa obra aqui, tá? Porque, como vocês sabem, cada obra é diferente uma da outra. Então, aqui já temos uma pronta, ó. Tá vendo? O espaço aqui, daqui pra cá, ficou com 18, tá? Dentro a dentro. E daqui pra cá, ficou com 15, beleza? Então, aí, ficou assim. Já temos aí uma ferragem pronta. Essa outra já tá ficando pronta também. Aqui, todos os estribos já estão prontos aí, ó. A gente só falta aí guardar, tá? E, é isso pessoal. Graças a Deus, mais uma semana produtiva, tá? E, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando da nossa obra. Compartilhem nossos vídeos aí, pessoal. Que acaba nos ajudando, tá? Um detalhe que eu queria mostrar pra vocês aqui, talvez, quando vocês veem esse vídeo, vai estranhar. Eu quero mostrar aqui, pra não ficar dúvida, tá? Aqui, ó. Quando eu entrei aqui, provavelmente, vocês devem ter visto isso aqui, ó. O que é que eu tô mostrando aqui? A altura de janela. 2,10 metros aqui em cima. Na verdade, tá com 2,15 metros. Daqui, pra o chão, tá? Então, daqui pra cá, tá com 1,05 metros. Por causa dos acabamentos, essa janela vai ter 1 metro. Mas, ali, tá? Alturas diferentes. Por quê? Porque, no projeto, exatamente, pede assim. Tá? Ali, ela é mais alta, porque vai existir uma pia nessa parte aqui, ó. Deixei pra perto, pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vai ter uma pia, nessa parte aqui. Um balcão, tá? Até ali no final, e ele segue aqui por cima, até aqui. Então, esse balcão vai mais baixo, uma área seca, e aqui vai ter um outro balcão, tá? da parte da cozinha americana. Então, aqui, vai ter uma torneira, mais ou menos aqui no centro da janela. Então, se fizesse muito baixo, não ia poder colocar essa torneira na parede. Provavelmente, o projeto, a torneira vai ser na parede, e não no... no próprio balcão, tá? E aqui, por que ficou essa altura? porque no projeto também, vai ter um armário aqui, que vai passar aqui em cima. Então, se a gente subisse naquela altura lá, o armário teria que ficar lá em cima, né? Então, por esse motivo também, aqui ficou mais baixo, tá? Essa parte aí faz parte do projeto, beleza? Por isso foi feito assim. Então, todas as janelas e portas seguem o mesmo padrão de altura, com exceção dessa daqui, por causa do armário que vai ficar em cima. Beleza? assim como todas as outras também, ali, ó, do banheiro, segue o mesmo padrão de altura das portas, tá? Essa daqui também, ó, e aquela dali. Todas elas seguem o padrão aí de 2,15m, 2,18m, mais ou menos aí, por causa das forras. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos que foram postados essa semana. Semana que vem tem mais, provavelmente vai ter vídeos aí da escada, vai ter vídeo da fossa séptica e muito mais para vocês. Beleza? Então, é isso aí. Forte abraço. Fiquem na paz. 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 Fiquem na paz.